Ontem o Fortaleza bateu a equipe do Flamengo no Maracanã, venceu por 2 a 1. Os gols foram contra do Wesley, um gol de pênalti do Pedro, vamos falar sobre isso, esse é o tema do vídeo, e o Lucero fazendo o segundo gol, decretando a vitória do Fortaleza. Cara, é inadmissível o que aconteceu, mas um erro de arbitragem, pra variar, um absurdo. O Pedro, tá mostrando no vídeo pra vocês aí, o Pedro trupica, né, ele tropeça em si mesmo ali, tem um leve toque, ele mesmo toca no seu calcanhar ali, na hora do chute, e acaba caindo, e foi marcado o pênalti para o Flamengo. A Edna, que pra mim é um horrível árbitro, já prejudicou meu Botafogo, vários outros jogos, não vou sentar aqui, fazer um árbitro que não gosto, na verdade, não gosto nenhum. São todos horríveis a arbitragem brasileira, é uma verdadeira vergonha. Resumindo, é uma porcaria, digamos melhor, né, é um pênalti desse, é um absurdo. Outro também aconteceu o erro do jogo de São Paulo com o Atlético, e tal. Então, cada vez que se passa a arbitragem brasileira, vai ficando pior, cada jogo, e não tem condição, cara. Eles erram porque quer, porque tem todos os ângulos ali, e marcar um pênalti desse aí, é vergonhoso. Acima de tudo, o Fortaleza conseguiu vencer o Flamengo, e o VAR, que é uma das coisas mais prejudicadas que o nosso futebol, é a arbitragem, né. Os caras erram porque quer, porque não tem condição, não tem outra explicação. Erra porque quer, porque tem todos os ângulos, marcar um pênalti desse é inaceitável, cara. É inaceitável. O Fortaleza Guerreiro conseguiu ainda vencer a equipe do Flamengo lá, no Rio de Janeiro, no Maracanã. Então, acompanhamos que você quer clama, dar arbitragem, tá aí, tal, tal, tal. Cara, é o seguinte, uma hora vai ser seu time, não vai ter pra onde correr. Porque alguns são mais beneficiados que os outros, e outros são mais prejudicados. É assim, cada dia que eu passo arbitragem, vai piorando. Então, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Aqui vamos falar de muito futebol, estamos voltando aos poucos com o canal. Então, um abraço a todos, tamo junto. E é isso aí, o vídeo sem edição pra vocês. Só pra estar falando um pouquinho sobre o que ocorreu ontem no jogo entre Flamengo e Fortaleza.